Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o último eu já sei Não conta minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade sempre lá na capital E a família dela eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Eu vou trocar o campo pela cidade Eu vou deixar minha fazenda pra viver na capital Família dela eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Eu vou deixar o campo pela cidade Eu vou trocar minha fazenda pra viver na capital Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei Não conta minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Eu moro na zona rural Ela faz faculdade sempre lá na capital E a família dela eu sei que é família dela Eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Eu vou trocar o campo pela cidade Eu vou deixar minha fazenda pra viver na capital Meu parceiro careca cedeis Ítalo cedeis com nós Popó vaqueiro divulgações Mascarenha cedeis Que o nome dele é Nais Solis Vá, cruzando a gravando tudo Balança com o boy E eu sou da quebrada Eu venho do morro Tenho quatro Mas o ganha pouco Ela é patricinha, tem uma condição legal Melhor de seguidores nessa rede social Só tenho um coração pra oferecer pra ela E um beijão gostoso de meia em favela E ela gostou Ela subiu de novo Virou na quebrada do vozinho do povo Ela gostou Ela pediu pro povo Virou a cadeirinha e o vozinho do povo O amor vem do peito e não do bolso O amor vem do peito e não do bolso Virou a cadeirinha e o vozinho do povo Vá, lá, cruzando o boy Vá, lá, cruzando o boy O nome dele é Lindo Mar Produções Geoproduções E eu sou da quebrada Eu venho do morro Tenho quatro Mas o ganha pouco Ela é patricinha, tem uma condição legal Melhor de seguidores nessa rede social Só tenho um coração pra oferecer pra ela E um beijão gostoso de meia em favela E ela gostou, ela fingiu de novo, virou na quebrava do fozinho do povo Ela gostou, ela fingiu pro povo, virou a coqueirinha e o fozinho do povo O amor vem do peito e não do bolso Chutou a coqueirinha e o fozinho do povo O amor vem do peito e não do bolso Chutou a coqueirinha e o fozinho do povo Carlos Santos e Pleito Betis Tá com nós Meu parceiro, pera com a CD, divulga aí, macho velho Pela CD, com nós Mas querem a CD, popó, vaqueiro, divulgações Meu parceiro Marcos André gravando tudo, macho Arrocha aí O nome dele é Carlos Santos Lembrete Hora perfeitas, dos pés à cabeça Eu nunca vi tanta beleza assim em usar Ser humano, papai do céu tava inspirado E o seu pai é um abençoado E caprichado em você Seu corpo foi desenhado E pramas para o seu Antônio Ele está de parabéns Fez uma obra de arte Que é você, neném E pramas para o seu Antônio Ele está de parabéns E fez uma obra de arte Que é você, é você A filha do seu Antônio A dona dos meus sonhos O meu coração foi flechado Por ela estou apaixonado A filha do seu Antônio A dona dos meus sonhos O meu coração foi flechado Por ela estou apaixonado O nome dele é Nelson Mix Lomi Que Deus guarda É não? Bota no piseiro do menino E quem viu do mal? Que Deus guarda os moleque, papai Hora perfeitas E dos pés à cabeça Eu nunca vi tanta beleza assim Em um só ser humano Papai do céu tava inspirado E o seu pai é um abençoado E caprichado em você Seu corpo foi desenhado E pra mais para o seu Antônio Ele está de parabéns Fez uma obra de arte Que é você, neném Filha do seu Antônio Ele está de parabéns Fez uma obra de arte Que é você, neném A filha do seu Antônio A dona dos meus sonhos O meu coração foi flechado Por ela estou apaixonado A filha do seu Antônio A dona dos meus sonhos O meu coração foi flechado Mulher, estou apaixonado Meu parceiro Caracaselês Divulgando tudo aí, ó Marcos André gravando tudo É o rei da mídia de barras Nexon Beats Nexon Beats E essa é pra você se amarrar Olha novinha, quero ver você dançar Vou te ensinar Vamos se faz também E a dança A dança do trem A mão tirida vai na frente E a esquerda vai no bem Vai no trem Vai no trem E vai no trem E vai no trem E vai no trem E vai no trem Cê faz o moleque, hein E o parceiro pão barbaqueiro E essa é pra você se amarrar Olha a novinha, quero ver você dançar Vou te ensinar como você faz também E a dança, a dança do trem E essa é pra você se amarrar Olha a novinha, quero ver você dançar Vou te ensinar como você faz também E a dança, a dança do trem A mão direita vai na frente e a esquina vai também Vai no trem, vai no trem, vai no trem E vai no trem, vai no trem E vai no trem, vai no trem E vai no trem Que vem, que vem, que vem É em Rio do Malé É em Rio do Malé É viciada e putaria, ela quer namorar comigo Calma, bebê, eu não quero compromisso Depois que perdeu, acaba só no dia Ela tá dizendo, depois que perdeu, acaba só no dia Se tu engravidar, a culpa é minha É você que joga na bebeca Eu vou falar, eu vou contar, eu vou contar Pra seus amigos, que o Carlos Santo deu a peca Se tu engravidar, a culpa é tua, não é minha Foi você que jogou na bebeca Eu vou contar, eu vou contar, eu vou falar Eu vou falar, pra seus amigos, que o Carlos Santo deu a peca Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, vem, 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 vem Oficiado em putaria, ela quer namorar comigo Calma, bebê, eu não quero compromisso Depois que perdeu, cabaça, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu, cabaça, olha o que eu Se tu engravidar, a culpa é tua, não é minha Foi você que jogou na pepeca Eu vou contar com essas amigas Ele comeu a sua tcheca Se tu engravidar, a culpa é tua, não é minha Foi você que jogou na pepeca Eu vou contar com essas amigas E o cara santo comeu a peca Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma O nome dele é Daniel Teclas O cabelo na rega, bigode fininho Eu dou seu roteiro, vou daquele jeitinho Chegou o nego, chegou o nego, o calma novinha Vem um áudio cada vez Ei, você, dourinha, senta, 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 senta Vou no colo do nego, eu disse Ei, você, morena, senta, 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 senta Assombra, Daniel Meu parceiro Marcos, você tá gravando tudo O homem estourado demais O cabelo narrega, bigode fine Eu tô sobeiro, tô daquele jeitinho Chegou o negone, chegou o negone Calma, malvinha, vem um ar de cada vez Eu disse, ei, você, lourinha Senta, 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 senta Vou no colo do negone Eu disse, ei, você, senta, 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 senta Senta no colo do negone Negone Ação pro Daniel Chama Bora meu parceiro Anderson Araújo Juta com nós! Essa é show! Vem assim. Saudade de quando minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondia oi, meu bem, na mesma hora. Hoje é só oi. Tchau. Fica com Deus. E de vez em quando um bom. O sentimento seu nenhum. Te amo e você é neto. Lembra a gente no começo. Da minha língua, não volta no teu beijo. Volta a ser como era antes. Eu deixo, eu deixo. Volta a ser como era antes. Eu deixo. Que vem, que vem, que vem, que vem. Saudade de quando minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondia oi, meu bem, na mesma hora. Hoje é só oi. Hoje é só oi. Tchau. 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 Fica comigo, vem de vez em quando, boa noite O sentimento seu rio, te amo e você é nente Lembra a gente no começo, da minha boca, do seu beijo O sentimento seu rio, te amo e você é nente Lembra a gente no começo, da minha ligada, na volta, no teu beijo Volta a ser comer antes, eu deixo, eu deixo Volta a ser comer antes, eu deixo Fica comigo, vem de vez em quando, boa noite A minha saudade já tinha tomado o rumo da vida Mas desandou com a sua ligação perdida Ah, bota coragem pra dizer que não Eu desliguei, parei o seu peixão Chegou apaixonado, saiu arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Bota coragem pra dizer que não Eu desliguei, parei o seu peixão Chegou apaixonado, saiu arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Acordei mais uma vez, embriagado E o seu cheiro, embriagado Na minha roupa, só ficou o resto O seu beijo na minha boca Você deu cor do coração e tô na boca A minha saudade já tinha tomado o rumo da vida Mas desandou com a sua ligação perdida Ah, bota coragem pra dizer que não Eu desliguei, parei o seu peixão Chegou apaixonado, saiu arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Bota coragem pra dizer que não Eu desliguei, parei o seu peixão Chegou apaixonado, saiu arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Só me dá prejuízo De que aí vim do Macuai E atenção mulher, eu sei que tu gosta Então vem praticar minha brincadeira nova Aduleta de bumbum, sei que tu vai dançar Ou preste atenção no meu suíco, eu vou soltar E atenção mulher, eu sei que tu gosta Vem praticar minha brincadeira nova Aduleta de bumbum, sei que tu vai dançar Ou preste atenção no meu suíco Aduleta, aduleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Eu disse, aduleta, aduleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Eu disse, aduleta, aduleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Eu disse, aduleta, aduleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça E atenção mulher, eu sei que tu gosta Vem praticar minha brincadeira nova Aduleta de bumbum, sei que tu vai dançar Preste atenção no meu suíco, eu vou soltar Mulher, eu sei que tu gosta Vem praticar minha brincadeira nova Aduleta de bumbum, sei que tu vai dançar Preste atenção no meu suíco Aduleta, aduleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Eu disse, aduleta, aduleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Eu disse, aduleta, aduleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Eu disse, aduleta, aduleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Safarra dos moleques papai Bota no cruzeiro, vem que vem, vem que vem, vem que vem O nome dele é Alidoma O Sandro é carregando tudo E logo começou pouco tempo atrás Tava correndo, foi da vaquejada, era demais Rolei na minha frente e vi uma morena Logo percebi que ali era Flamengo Eu vi ela correndo e derrubando o grado Aí pensei comigo, quero você do meu lado A dupla mais perfeita pra derrubar, foi Depois de fazer amor, você conta como é que foi Ô vaqueirinha do meu coração Volta pra mim, vamos contar, eu vou no chão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Aguento mais dormir e não sentir teu cheiro Eu disse vaqueirinha do meu coração Volta pra mim, vamos contar, eu vou no chão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais dormir e não sentir teu cheiro E tudo começou há pouco tempo atrás Tava correndo, foi da vaquejada, era demais Rolei na minha frente e vi uma morena Logo percebi que ali era Flamengo Eu vi ela correndo, foi da vaquejada, foi da vaquejada Aí pensei comigo, quero você do meu lado A dupla mais perfeita pra derrubar, foi Depois de fazer amor, você conta como é que foi Ô vaqueirinha do meu coração Volta pra mim, vamos contar, eu vou no chão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais dormir e não sentir teu cheiro Ô vaqueirinha do meu coração Volta pra mim, vamos contar, eu vou no chão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais dormir e não sentir teu cheiro O nome dele é Pascarenha CD Papo, vaqueiro, divulgações Galera com nós Chama Daniel daquele jeito que a galera gosta E todo dia eu vou pra roça, vou trabalhar Pega a enxar, pega a enxar, daí eu vou capinar Chegando lá, ela não deixa Ô bichinha, a notinha todo dia eu vou pra roça, vou trabalhar Pega a enxar, daí eu vou capinar Chegando lá, ela não deixa Ô bichinha, a notinha Mata a muduca Mata a muduca Pegar a enxada e vou campinar Chegando lá, ela não deixa Ô bichinha, vai a bandinha Todo dia roupa roça, vou trabalhar Pegar a enxada e vou campinar Chegando lá, ela não deixa Ô bichinha, vai a bandinha Mata a mutuca, vai Mata a mutuca, vai Mata a mutuca, vai Mata a mutuca, vai Mata a mutuca, mata a mutuca Mata a mutuca, vem Mata a mutuca, mata a mutuca Mata a mutuca Lava já do Matheus, hein Ô bichinha, vai DJ Rio do Malé Repertório bom, repertório novo Chama o briseiro, vem que vem Vem que vem Vem que vem Vem que vem Oi, no forró lá no entério E no forró da gata que é nossa e isso é cruz A patricinha tá chegando, tá gelando E o forró tá esquentando e eu quero fazer amor Oi, no forró lá no entério E no forró da gata que é nossa e isso é cruz Eu sei querer, eu tenho uma macada Pisei no rabo da gata e ela se lascou E eu disse Pisaram no rabo da gata E pisaram no rabo da gata Eu disse Pisa, pisa, pisa Solta, solta, Daniela, aquele jeito, aquele jeito Meu parceiro, o cara que eu sei desde, essa é pra você, meu garoto Bora, Giovanni, que nego do real, tá com nós Foi no forró lá no intério, e no forró da galera que ela se destacou A patriciã do forró tava dançando e todo mundo se mandando e eu quero fazer a mão Foi no forró no intério, e no forró da gata que ela se destacou Eu sem querer, dantei o uma vacoto, pisei no rabo da gata e ela se lascou E eu disse pisa-no no rabo da gata, e pisa-no no rabo da gata Eu disse pisa-no, 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 pisa-no no rabo da gata Eu disse pisa no rabo da gata, pisa no rabo da gata, eu disse pisa no pisa, pisa no pisa, 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 sopra Daniel Puxa! Eita forrazão, cê farra dos moleque ao vivo, papai, meu parceiro Marcos entrega do futuro, lindomar produções, vamos dirigir a produções Quando ela chega no forró, ela vai até o chão, maçanada fica louca pra ver, ela desce, ela sobe, ela tá reboladinha, encaixa em manhã daquele jeito, encaixa em manhã Cachamããã, encaixa em manhã, encaixa em manhã, encaixa em manhã Dá uma reboladinha, encaixa em manhã, encaixa em manhã, encaixa em manhã Dá uma reboladinha, chama! Acentaria a nostra terra, nosso parceiro Quando ela chega no forró, ela vai até o chão A cearada fica louca na frente do paredão Ela desce, ela sobe, ela tá reboladinha E caixa em manhinha daquele jeito E caixa em manhinha, caixa em manhinha, caixa em manhinha, caixa em manhinha Dá uma reboladinha Caixa manhinha, caixa manhinha, caixa manhinha, caixa manhinha, caixa manhinha, caixa manhinha, dá uma reboladinha. Cê é parra dos mole, um piseiro não vim, papai, do ouvido Juiz B, eu não piseiro, dormitinho, 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 dormitinho. O nome dele tá subindo, cê é enriu do mar, ué, ué, cê é parra dos mole, matéu do mar. E foi no forrozão, que eu vi essa menina, descendo até o chão E foi no forrozão, que eu vi essa danada, descendo até O desce, o das moreninha desce, o das moreninha desce, o das moreninha desce Pupu para papá, ora pupu para papá, pupu para papá Ação desse forrozão, ela não para de dançar Ora pupu para papá, pupu para papá, pupu para papá Ela não para de dançar O nome dele é Lindo Mar Produções E foi no forrozão, que eu vi essa menina, descendo até o chão E foi no forrozão, que eu vi essa menina, descendo até Eu disse desce, o das moreninha desce, o das moreninha desce O das moreninha desce, o das moreninha desce Ação desse forrozão, ela não para de dançar Pupu para papá, pupu para papá Ação desse forrozão, ela não para de dançar Pupu para papá, pupu para papá Pupu para papá, pupu para papá O nome dele é Nice to Beats E tá gostoso, tá, tá querendo, vem Oh tá gostoso, tá, tá querendo, vem Oh tá gostoso, tá, tá querendo, vem Oh tá gostoso, tá, tá querendo, vem Ora descendo, 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 descendo aí Ora subindo, 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 subindo aí Ora descendo, 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 descendo aí Ora subindo, 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 ó E bota, 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 bota a mão e vem E bota, 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 bota a mão e vem E bota, 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 bota a mão e vem E bota, 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 bota Sucesso! Bromida da Marcos André Gravando tudo Assinam, garotinho! Tá gostoso, hein? Tá querendo, tá? Tá que tá, meu bem Tá gostoso, tá? Tá querendo, vem Tá gostoso, tá? Tá querendo, vem Bora subindo, subindo, subindo E bota, 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 bota a mão e vem immigrô, bota, 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 bota bota Chama! Eu não vejo ali a cara, é brasileiro E julga aí, macho, velho